Meus amigos, estamos de volta e vamos iniciar essa brincadeira aqui. Canon Line, o que você fez com o Again? Eu me livrei dele. Armas inúteis devem ser descartadas. É o natural. Agora, o resto de vocês é o próximo. Não vai ter um traço de vocês quando eu terminar. Assim como o Again. Que cruel, isso é tão maligno. Eu não consigo entender como você se tornou tamanha vilã. Eu vou vingar a Again e vou te arrebentar. E aí você vai ter que falar pra gente como transformar as pessoas e os tesouros infernais de volta em gente, no caso. Que porra. Me permita me deixar as coisas perfeitamente claras. O que você quer é impossível. O quê? Eu não acredito em você. Deve ter um jeito de transformar elas de volta. Tem que ter. Você pode colocar água derramada de volta no seu recipiente? Algumas coisas são simplesmente impossíveis. O único jeito de salvá-los é aniquilá-los completamente. Assim como eu fiz com o Again. Quer dizer que o Again significa pra você a mesma coisa que a água derramada, é isso que você está tentando dizer? Sim. Eu suponho que sim. Você está mentindo. Você tem que estar. Todo mundo no Sardine Ward, Sue e Sam. Eles vão ficar desse jeito pra sempre? C4! Fica aí! Não escute com ela! Eu tenho certeza que eu vou estar em algum jeito. Não! Não tem! Não! Não tem! Eita! Parem de se agarrar em sonhos bobos. Todos eles vão ser tesouros infernais para sempre. E ainda assim, sabendo disso, você continua criando eles. Mano! Dane-se isso! Eu não acredito em você! Eu vou pegar... Eu vou trazer as minhas pessoas e o Suicen de volta. Manda-se, Yasuo! Sai da frente, Yasuo! Eu vou cortar você... Eu vou te derrubar a sua... Sua... É... Sua coisa... Olha... Tem vários jeitos de traduzir isso, mas eu vou tentar deixar o mais simples possível. Sua cretina de quatro olhos. Não! Não, eu vou. Faça, Shirofune. Faça, Shirofune. Ai! Pirilica! Ainda não. Eu vou parar você com as minhas próprias duas mãos. Infelizmente, eu não tenho tempo para gastar com vocês. Meus Shirofunes vão manter vocês entretidos. Mano, eu não aguento mais bater nesse Shirofune. Espera ai! Eu vou... Eu vou entregar minha vida se isso significa parar você. Pirico, para com isso. Por que você está ficando tão nervosa com isso? Me solta! Me solta! Eu vou pegar ela. Eu tenho que parar a Canon Line. Se eu não parar... Então... Eu vim para... Eu vim... Eu segui todo o caminho até a Hinomoto para nada. Tem que fazer alguma coisa. Se eu não parar minha mãe... Caralho! Se eu não parar a mamãe, ela vai machucar ainda mais pessoas. Eu tenho que... Espera ai, você falou mãe? Eu tinha uma sensação que era algo assim. A Canon Line é sua mãe. Não me surpreende. Você está tão desesperado. Ok. Se a gente vai pegar a Canon Line, a gente tem que bater nesse Shirofunes primeiro. Vamos lá. Pô, então ela sabia que a Canon Line era a mãe dela. Não posso cantar. Eu vou pegar... O ATL é Nemiturbo três vezes... E esse aqui é o Terror, mano. Nemiturbo três vezes é... Tenso. Aí o cara, porra... Vai para... Vai para... 3.000 de ataque... Esses caras aqui num momento são muito fortes. Até para o nosso... Para o nosso personagem. Mano, cadê o Peniel? Até para os nossos personagens mais boladões, aqueles caras ali estão muito fortes. Deixa eu fugir, tá bem perto dela aqui, eu vou colocar um... Caraca, meu irmão, hoje está complicado. Acho que isso foi o primeiro de S.G.A.I que eu gostei de toda a equipe única que eles dão assim. Eu estou real tentando par todos eles, sem usar o personagem que eu criei. Eu realmente gostei bastante dele, ah, são dois, eu acho que era três. Ah, dois resolve muitas coisas. Já rola aí. Deixa eu ver se o console vai acertar daqui. Consigo, aí é só mover o Fuji para cá. Asifor para cá. O Suizen para cá. Vou deixar o Fuji aqui, aí depois eu mando ele de novo. E é perico para cá. Rudur, Rudur, show. Aqui está no máximo. E aí vai ser para cá. Vamos lá. 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 Não é para destruir isso. Não é para destruir esses geopâneos, porque senão vai ficar três vezes aqui também. E aí para mim vai ser terrorífico bater esses caras com três vezes. Eu acho que aqui não... Pega, mas aí vai... Os caras vão sair vivo e você vai me prejudicar depois. Os motocos estão estourando ainda. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa senhora, 2600. Tá, vai você. Vai você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, não tem. Tá, então vamos que vamos. Deve ter mais um capítulo. O que é online? Quer dizer, mãe, você me seguiu até aqui. Você ama sua mãe tanto que você não consegue ficar longe dela? É claro que sim. Por favor, volte a ser a mãe caridosa que eu sempre conheci. Que absurdo. Você não está ciente do mal que eu cometi? Não, eu tenho certeza que você fez várias coisas. Por favor, deixe-me ajudá-lo a fazer isso. Eu não me importo o quão sem coração ou maligno você seja, você é minha mãe. Eu te amo. Mas, Perilica, por que você... Mãe, qual o problema? Por que você está... É, tossindo sangue? Fica longe, eu estou bem. Você não parece bem. O que está acontecendo, mãe? Eu disse que eu estou bem. E agora que eu vi o quanto você cresceu, eu mudei minha... Eu mudei meu mindset. Eu só posso falar isso uma vez. Então, escute bem. Eu só posso falar isso uma vez, então escute bem. Meu marido, Demodoro Opener, é... É hora de calar a boca, Cannonline. Então, você é o Demodoro Opener? Como você pode matar a sua própria esposa, seu maldito, seu... Cara, ele é muito duro mesmo. Eu odeio perder o meu melhor peão, mas eu não posso deixar o Demonic Bow, né? O arco demoníaco que eu sei roubado, sua moça boba, você foi desvirtuado pela criança. Eu estava planejando me livrar de vocês de qualquer jeito. Então, isso acabou funcionando pra mim. Eu vou pegar o arco de volta. Pai? Você não é nada como meu pai, o que aconteceu com você? Fica atrás da gente, moça. Tem alguma coisa estranha sobre a sua luva dele. Vocês pirralhas fizeram me ficar esperando, é hora de retornar todas as armas pra mim. Encontre seu poder, Zeshou Mugai. Que louco! Desperte seu poder, Zeshou Mugai. O punho demoníaco. Coloque esses fracotes no seu lugar. Caralho, então o pai do Fuji virou essa luva. O que eu sei se ele é forte? 58. Pô, amigo, tu vai apanhar, viu? Sinto muito aí. Ele tem uma defesa bem alta, mas você vai apanhar. E não vai ser pouco, não. Ainda mais por ter matado a Kano Online. Pô, que saco. Eu não mato acho cara na hora, velho. Eu usei todos os bagulhos, menos do que eu queria. Eu acho que o novo aqui já tá sendo útil já. Aí sim. Vamos usar aqui desse jeito. Pronto. Dessa vez vamos trazer o Suissem pra cá. Dumb Hell Catarsis. Dumb Hell. Dumb Hell. Dumb Hell. Porra, meu irmão. Ah, porque deu critico, é verdade. O Suissem tá do lado dela. Mas, pô, mesmo assim, 8k de cada um ali foi tenebroso, mano. Foi bem tenebroso, por sinal. Ah, por muito pouco eu não acerto essa menina aqui. E aí? Nelha, tipo, o meu irmão vai vir ver. O que? Nelha. É verdade. Helmold dele é infinito, tá? Mas eu queria saber o que que faz, né? Ele aumentou muito a defesa dele, então eu vou precisar do Helmold do nosso amigo aqui. Não, não, você não, você! Vou empurrar essa mina aqui, se bem que eu não quero empurrar ela não, eu quero primeiro atirar com ela, agora a gente empurra, enquanto isso você vem pra cá, essa mina aqui aguenta porque, pô, aguenta tudo, caraca, que estátua bom, velho. Eu acho que é isso. Eu fico horrível ainda, mano. Beleza. Beleza, beleza, não tem problema não. O problema é que foi o Suissem, né? Deixa eu ver se eu tenho. Eu vou perder muito a defesa, não tem nada que vale a pena trocar, não. Paciência. Eu acho que ele vai rodar, mas... Só por precaução, vamos botar esses caras que mexem pra longe? Caraca, o Yasuo matou ele. O poder total do meu punho demoníaco não foi o suficiente para derrotá-lo. Ele colocou uma verdadeira luta, mas nós definitivamente derrotamos o Opener. Na sua cara, Demodoro, Opener. Você sempre foi tão... Esnobe, né? Todo poderoso, mas agora eu estou tomando o controle de Rinomoto de volta. Você conseguiu, irmão. Rinomoto pode retornar a seu lugar de paz. Parece que esse corpo está nas suas últimas pernas. Eu acho que eu usei-o por muito tempo. O quê? Bem, ele segurou o tempo suficiente para meus planos funcionarem. Agora eu vou perdoá-lo? Agora eu só preciso dar ao para obliterar o exército. O que o diabo está acontecendo? Ele o derrotou, mas ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Ele é algum tipo de mal-perdedor. Eliminar aquela maldita Cannon Line foi simples. Vocês foram muito prestativos. O que você está falando? Sai dessa, pai! Olhe aquela maldita que ele está usando! Seixo Mugai! Ele está transformando! O que está acontecendo? Está transformando! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não comi essa forma há de há muito tempo. É verdade! Você realmente faz o meu sangue ferver. O que? O que? Como você ainda está vivo? Espandaxin Mugai! Mestre Mugai, né? É o pai do Fuji, olha lá. Eu tô ficando louco? Não, parece que aconteceu há muito tempo, mas eu acho que agora não era para brincadeira. Eu não entendo o que tá acontecendo. Claro que estamos confusos. O homem que está bem na frente da gente é o herói que morreu há muito tempo. Essa luva saiu da mão do meu pai e se transformou nesse cara estranho, nesse velho estranho. Esse realmente é o mestre espadachim Mugai? Isso é tudo que você tem a dizer, filho? Isso é tudo que você tem a dizer, filho? Bem percebi. O que tá acontecendo? Achei que você tinha morrido. Meu pai morreu enquanto ele batalhava com o Demondor. O mestre espadachim Mugai está morto. Quanto bobeira de você. Você se reuniu com seu pai morto e você poderia pelo menos vir me abraçar. Mas eu acho que você imediatamente iria vomitar sangue e morrer. Mas eu acho que você imediatamente iria vomitar sangue e morrer. Graças àquela maldição que eu coloquei em você. Seu pedaço de bosta, eu vou te arrebentar. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que isso está realmente acontecendo, né? Não. Deixe isso comigo, rápido. Vamos embora daqui. Ela está tossindo sangue também? Espera, são exatamente como os meus sintomas. Canon Line também está amaldiçoada com Empathy Killer. Você e minha mãe estão sofrendo da mesma maldição? Então você finalmente notou, Opener, Canon Line. Eles não eram nada a não ser marionete. Eu fiz isso para realizar as minhas ambições. Eu não vou deixar nenhum demônio fraco vivo em Hinomoto. O grande mal que estava assolando Hinomoto no caos foi revelado. A cortina abriu e o ato final, né? Começa. Deixe isso comigo. Deixe isso comigo. Eu vou garantir que ele pague. Obrigado, Fuji. Obrigado, Fuji. Por favor, me empreste sua força. Nós estamos derrubando também a mídia maligna que está espalhando mentiras em Hinomoto. O que é com o Mugai? Mas e o Mugai? É imperdoável. Eu acredito que todo mundo em Hinomoto fosse... Eu acreditava que todo mundo em Hinomoto era ninjas que comia só sushi. E eu não encontrei uma pessoa que fala igual um samurai. Claro que não. É embaraçoso. O único jeito de Hinomoto seguir em frente é... É implementar de volta os tempos antigos. A minha... Eu sou a única coisa que eu peço na minha campanha. Todos os demônios devem usar o icônico topete. O Koki Samurai. Você é pior do que o Mugai. No próximo Reino de Pirilika. Final episódio. No próximo Reino de Pirilika. Episódio final. Corte todos os Koki Samurais. Eu posso morrer. Mas o Koki Samurai vai viver. É tipo o Afonso Padilha. A verdade deve doer. Ela está forçando a si mesma a estar feliz. Cada dia ela me lembra mais de você. Já faz um tempo. Mas eu vou colocar a minha vida em risco nessa dessa vez. Caraca moleque. O bagulho ficou louco. Ouviu. Eu acho que o Suissem tem pouca... Trinta e nove mil. Não, peraí, não tá certo. Três vezes só. Opa, pegou um Scootzinho aqui, ó, pra mudar o Mindset. Escort Duty Squad. Eu vou te mostrar o caminho, cara. Bom, meus amigos, a gente vai parando o vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo, mas eu com certeza vou continuar porque esse capítulo deve ser muito louco. Valeu, valeu, galera. Até a próxima.